Me ajudar, a Mabel. Depois chega aí a Lala, mano. Será que dá pra brincar, ó? Vou seguir. Ai, eu vou seguir, mas... Se eu sobreviver, né? Porque tem um cachorro me matando aqui. Fih de quenga. Ai, já morri cinco vezes. Ai, que saco. Ô, Master, cadê tu, meu filho?